O vírus do dengue, do chikungunya e do zika são primos. Eles são transmitidos pelos mesmos mosquitos Aedes, Aedes aegypti e o mosquito tigre Aedes olbopictus. O primeiro está presente sobretudo nas zonas tropicais, já o mosquito tigre vive nas zonas tropicais e temperadas, invadindo cada vez mais o continente americano e a Europa. Os três vírus apresentam sintomas parecidos, febre, dor de cabeça e estados gripais. O chikungunya provoca ainda dores articulares fortes, quase ao nível da invalidez, mas que desaparecem geralmente ao fim de alguns dias ou semanas. Menos disperso e até agora menos estudado, o zika passa despercebido. Quando se manifesta, resulta em algumas erupções cutâneas e conjuntivites. É recomendado às mulheres grávidas para estarem particularmente atentas. Casos de microcefalias foram detectados nos fetos ou recém-nascidos durante as epidemias. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, metade da população mundial está exposta ao dengue. O dengue grave, outrora chamado dengue hemorrágico, constitui a principal causa de hospitalização e de mortalidade nas crianças na Ásia e na América Latina. Um paciente exposto ao dengue é imunizado para a vida, mas somente para o tipo de dengue que desenvolveu. A melhor proteção continua a ser a prevenção de picadas de mosquitos que transmitem o vírus, seja para qualquer um dos três vírus que só se apanham uma vez na vida. Nas zonas de risco, é também aconselhado de esvaziar, limpar ou tapar todos os recipientes suscetíveis de reter água unindo os mosquitos.